Espero poder hoje ajudar muito vocês, vocês que sofrem com essas dores terríveis da fibromialgia. Eu, Roberto Rodrigues, estou aqui com vocês. Hoje eu vou dar uma aula para vocês de como fazer a massagem nos pés e aliviar as dores, essas dores físicas, dores emocionais que vocês tanto sofrem, ok? Pessoal, caneta ou lápis para ajudar na massagem, creme hidratante e ficar descalço. Vamos para a aula. Pessoal, passe o creme hidratante, pé direito, esse pezinho aqui é o esquerdo, mas você vai fazer primeiro no seu pé direito. Passa um creme hidratante nessa região, daqui para cima. Eu quero que você faça assim, no seu pé direito, entre essa parte do seu pé e essa aqui, tem um buraquinho aqui, aperta esse buraquinho aqui, esse ponto aqui chama plexo solar. O meu dedo está aqui, no seu pé, esse ponto aqui continua apertando, tem que estar apertando e doendo, aperta doendo. Vocês que doeram, vocês pegaram no ponto certo e eu sabia que ia doer. Por quê? Porque esse ponto vai doer mesmo, não tem jeito. Esse ponto aqui chama plexo solar. Em nós, esse ponto é aqui, entre um seio e outro, esse ponto é aqui, esse pedaço aqui, é o plexo solar. É a nossa ligação com o alto, com a divindade, com aquelas energias do alto, tá? Quem já sentiu um pouquinho de alívio de dor nesse local? E eu já vou explicar para vocês por que já está parando de doer aqui. Agora, a gente vai sair daqui, lembra? Que eu falei que você estava massageando essa parte aqui em você. Agora, a gente vai massagear uma parte que é essa parte aqui em nós. Essa parte aqui no pé chama timo. Então, eu vou pedir para vocês aqui, subindo reto assim, na direção do terceiro dedo, vai que nem uma minhoca. Sabe o passinho de minhoca? Minhoca anda assim, né? Vai nessa direção, na direção do terceiro dedo. Faz assim, vê se dói. Vê se dói. Agora, vamos fazendo o timo. No popular, vocês vão saber identificar esse ponto. No popular, é onde mora o sapo. Sabe quando o sapo fica enroscado? Quando a gente está com um negócio que sobe, desce, sobe, desce. O negócio, você não digere aquela situação. Você fez a massagem aqui no plexo solar e depois você subiu para o timo, né? Então, faz esse caminho assim, ó. Continua a massagem. Então, a massagem nesse ponto aqui vai ajudar a liberar essa situação. Ok? Então, saindo desse ponto aqui, ó. Vamos trabalhar agora o ponto da cervical alta, da coluna, da parte mais alta da coluna. Nós vamos trabalhar para aliviar essa dor aqui, tá bom? Lembra que eu pedi o creme para você passar o creme no pé. Pedi a caneta, ou se não o lápis, a caneta para substituir o apalpador, né? Ou o lápis, né? Que você vai usar, talvez, o lápis ou a caneta. Então, eu quero que você agora aperte no pé direito, tá, pessoal? No seu dedo aqui, ó. Aperte essa região aqui, ó. Aperta e solta. Aperta e solta. Aperta e solta. Vê o local aqui, ó. Onde dói. E vai devagar, porque essa região aqui vai doer muito. Eu vou explicar o porquê dói e porquê tudo isso vai ajudar, tá bom? Provavelmente, também, a mão de vocês já deve estar doendo, né? Lembra que eu pedi o lápis ou a caneta para vocês? Ó, então, você vai parar de massagear com a mão e vai pegar o seu lápis ou a sua caneta e vai fazer assim, ó. Deixa eu ajustar melhor aqui, ó. Assim, ó. Você vai esfregar para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Vai devagar, porque vai doer. Vai doer mais do que doía com a mão. Eu, no caso, com as minhas clientes, eu faço com o apalpador, tá vendo? Uma ferramenta de trabalho. Que eu faço assim, ó. Na minha cliente, no meu cliente. Que tem fibromialgia. Então, é da raiz do dedo aqui até onde tem o joanete. Eu quero que vocês trabalhem esse ponto. É assim, na reflexologia, todos os nossos órgãos, toda a parte física, toda a porta emocional, a gente tem como acionar trabalhando os pés, né? Determinado ponto dos pés, nós massageamos determinadas partes do corpo. No caso, esta parte aqui que eu pedi para vocês massagear é a cervical alta, essa parte mais alta da coluna. Porque os dedos na reflexologia, os dedos são órgãos da cabeça, tá? Dedos, cabeça. Essa lateral, que pega daqui da raiz do dedão, deixa eu melhorar aqui. Da raiz do dedão, descendo aqui, ó, até aqui no calcanhar, é toda a nossa coluna. E essa parte aqui em cima é justamente a parte aqui da cervical alta, tá? E para vocês que sofrem com fibromialgia, é a parte que mais dói. E é a parte onde está represada toda a energia estagnada. Porque vocês que sofrem com fibromialgia, o que ocorre? É um modo, não é um modo científico de explicar, é um modo terapêutico de explicar. Veja bem, a parte emocional, cabeça, você fica muito tenso, muito nervoso, começa a doer aqui em cima. Por que doer aqui em cima? Porque a energia do seu corpo, que precisa transitar, ela encontra uns bloqueios. Ela encontra bloqueios. E esses bloqueios estão aqui, ó, logo aqui na saída do sistema nervoso central, há um bloqueio energético. E aí, a energia que precisa descer e alimentar todo o seu corpo, ela não desce de forma organizada. E isso aí causa uma confusão energética. E essa confusão energética, a gente pode chamar isso de dor. Tá ok? Então, quando você faz a massagem neste ponto, como eu pedi para vocês, você está apertando o nervinho, porque passa um nervinho aqui, ó, que é bem dessa região. Então, é como se você, eu gosto de fazer um exemplo assim, é a mesma coisa que acender a luz. Eu estou aqui na minha sala e vocês estão em alguma parte da casa de vocês, que está escuro, a não ser quem está no Japão, agora é de dia lá, ou na Austrália, sei lá. E você precisa acender a luz, né? Então, você não precisa ir lá na lâmpada, lá em cima, rosquear a lâmpada para acender a luz. A gente acende a luz na parede, no interruptor. Então, nós temos no nosso corpo esses interruptores. No caso, o interruptor da cervical alta, no pé, é aqui, ó. Então, você fazendo a massagem aqui, essa dor é a tendência dessa dor diminuir aqui. E, por consequência, a dor aqui começa a aliviar, porque a gente começa a dar um reset, começa a dar uma resetada no ponto, e o ponto começa a melhorar. É assim que funciona. Basicamente, é assim, tá? Pessoal, vamos dar uma paradinha agora nessa parte do pé. Vocês estavam no pé direito, tá? Dá uma esticadinha, faz um alongamentozinho aí, evita dar a câimbra. E a gente vai trabalhar agora no pé esquerdo, tá bom? Pé esquerdo, vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no pé direito, tá bom? Vocês que sofrem com fibromialgia, o que ocorreu há dois ou três anos antes das dores começarem que não caiu legal? Tem muitos casos semelhantes. É muito característico isso de vocês. E eu estudei vocês, eu estou estudando cada vez mais vocês. E eu entendo essas dores que vocês sentem. Então, pessoal, vamos voltar para a terapia. Então, vocês estão fazendo a massagem aqui. Eu vou pedir para vocês agora avançar um pouquinho, tá? Você que está fazendo a massagem aqui, pega o seu lápis e passa o lápis aqui assim, o lápis ou a caneta. Aqui no nosso pé tem um osso saliente aqui. A gente pode ajudar a aliviar essas dores. A gente tem como fazer. Esse negócio de fibromialgia não tem o que fazer, meu, não tem o que fazer para quem não quer. Eu sei como fazer, tá? Eu sei como fazer, estou ensinando vocês a fazer. Agora, eu quero saber de vocês quanto você melhorou. Lembra da hora que você começou, você estava sentindo uma quantidade de dor. A sua dor melhorou de 1 a 10. Quanto a sua dor melhorou? Se é 10, quer dizer que você está sem dor nenhuma. Pessoal, é isso aí. Obrigado a todos vocês, a todas. Compartilhem. Então, eu vou pedir para vocês aí, quem gostou, deixe um joinha. Deixe um joinha, deixe um joinha, 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 joinha. Um abraço carinhoso a todos e a todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.